Eu diria que esse feminismo que eu criei, que é o chamado feminismo conciliacionista de gênero, ele é mais um posicionamento político do que exatamente uma nova filosofia, um novo conceito de investigação. É mais um posicionamento de que a gente tem muitas coisas em comum e a gente precisa encontrar essas coisas em comum e também juntos chegarmos a algum tipo de consenso, uma solução que seja boa para ambos os lados. Aí é que está o perigo dela. Aí é que está o perigo dela. Olha só, vem o feminismo e modifica as leis do jeito que está sendo modificado. Aumenta penas, agora a pena do feminicídio de 20 a 40 anos. Vai aumentando e devastando o sistema legal a favor da mulher. Cria-se um sistema, um ambiente de trabalho que pode ser melhor para a mulher do que para o homem. Isso aí ainda é polêmico. Mas cria-se um ambiente de trabalho, digamos, ótimo para a mulher, cria-se um ambiente legal, ótimo para a mulher. Tem-se um sistema aí que é péssimo para o homem e bom para a mulher. Agora vamos conciliar. Aí é perigoso dela. Qual a vantagem disso? Como é que a gente vai conciliar agora? A gente vai conciliar com essas leis? Agora vamos conciliar. Porque não vale a pena brigar. Aí ela vai sendo mais perigosa do que qualquer outra feminista. Ela vai ser a feminista nota 10 mesmo. Porque ela vai buscar erradicar esse ranço com o feminismo. Ela vem para cá, vem para cá. Agora aqui a gente vai acolher você. Olha, vamos todo mundo ficar unido e cantar a música junto. Para que brigar? Vamos conciliar que a gente tem pontos em comuns. Aí fica muito fácil para as feministas. Aí é que eu vejo o ponto dela. Eu não gosto. Eu não gosto desse feminismo conciliacionista de gênero que ela colocou. Porque você vai simplesmente, quando o negócio está pegando fogo, está pegando fogo para os homens, você vira e fala, vamos conciliar agora. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. A gente tem uma porcentagem aí de traição feminina que foi ao ponto do absurdo que é a traição masculina. Também não estou defendendo traição masculina. Mas você tem uma traição equiparável. Nos dados, coloca só um pouquinho acima do homem em relação da mulher. É uma traição equiparável. Agora vamos conciliar. Agora vamos conciliar. Você tem um sistema legal de divórcio que bota tudo em cima do homem. você tem prisão por dívida civil. Você tem no Brasil prisão por dívida de alimentos. Isso é coisa que pouca gente fala. Você pode ir preso separado dos presos comuns. Claro, que é uma prisão civil. Mas você pode ir preso. Então você pode ir preso se você não pagar a pensão. E quem é que vai pagar a pensão nessa sistemática legal do jeito que está? É o homem. É o homem. Porque a mulher é hipergâmica. A mulher vai saber negociar esse jogo melhor. E aí como é que fica? A gente vai dialogar, conciliar com este sistema? que é uma situação bem complexa. Nós vamos dialogar a partir daí. Nós vamos conciliar a partir daqui. Mas o que os homens ganham com essa conciliação? Eu não acho que o momento dos homens seja um momento de conciliação, mas um momento de resistência. com essa porcentagem de traição não está dando para ter segurança parental. Os homens estão perdendo ali na parte da escolaridade. Estão perdendo na parte das universidades. Existe um pouco cuidado em relação aos meninos enquanto gênero, enquanto os garotos que vão crescer homens. População de rua, população majoritariamente masculina. não existem movimentos sociais de apoio a que se crie asilos, outro nome que se diz, mas locais de acolhimento para esses moradores de rua. apesar de haver uma política de proteção à população de rua e um incentivo do STF para se ter. Mas como que você vai falar em conciliação? Qual conciliação? Qual conciliação, Seldo? O que você está querendo dizer? É a conciliação com essas leis? Ah, mas aí por isso que eu acho que é incongruente. Ah, não, mas aí é conciliação com outras leis. Então é resistência, então não é conciliação, porque você vai ter que resistir, você vai ter que lutar, você vai ter que colocar as suas ideias para mudar as leis, para que haja mais igualdade no sistema legal. Essa última lei aumentou a pena de respeito da medida protetiva para dois a cinco anos. São dois a cinco anos ou três a cinco anos. A crítica que saia de crime de menor potencial ofensivo não é mais. Então você, vamos dizer que você ganha uma medida protetiva que pode ser estipulada até mesmo pelo policial se não estiver delegado no local. Essa medida é de afastamento do lar. De certa forma, a mulher consegue montar um jogo ali para que você esteja num local bem próximo dela. Apesar de que se isso acontecer, seja jurisprudência do STF, se for dolosa, não vai entender como descumprimento de medida protetiva. Mas aí é uma questão de provas. Ou seja, se a mulher fraudar as próprias medidas protetivas fazendo com que você fique próximo dela, sendo que você não quer, simplesmente para te colocar no crime de respeito às medidas protetivas, mas aí vai virar uma questão de prova. como nós vamos conciliar? Nós vamos conciliar em quais termos? É isso que a Redpill não está falando mais, é isso que virou uma coisa de shaming de mulher. Mas e o debate sério? E o debate? Quais termos que são termos conciliatórios? E aí não é conciliação. Porque se não está pronto um sistema que é bom para os dois, como é que você vai falar em conciliar? Você tem que lutar. Você vai ter luta de gênero, não conciliação de gênero. É muito perigoso você falar em conciliar num sistema atual que não tem nem natalidade. As pessoas não estão nem nascendo. Vamos conciliar 0,6 que vai abaixar agora para 0,6 da taxa da Coreia do Sul de natalidade. Vamos conciliar isso. É assim, Selva.